Olá, eu sou Carol Andrade, cantora e compositora aqui de São Paulo. Conheci o Jacques Figueiras no começo de 2016, quando eu estava produzindo o meu terceiro disco, o Sorria. Eu não estava começando, eu tinha dois discos lançados, uma carreira em desenvolvimento, e pelas experiências interiores eu já tinha compreendido a necessidade de fazer a minha autoprodução. Mas eu ainda tinha muitas dúvidas, muitos receios, e eu ainda sonhava com um produtor, um produtor dos sonhos. Foi aí que um amigo me indicou o canal do Jacques, e eu pude assistir vários vídeos dele. E foi uma alegria encontrar um cara que falava de produção musical com tanta simplicidade, objetividade e positividade. Eu percebi que aquele trabalho de autoprodução que eu já vinha fazendo, não era uma gambiarra, não. Era uma tendência do novo cenário musical. E que eu era então uma artista independente, que poderia cuidar da minha própria carreira. Mas eu precisava saber como fazer isso da melhor maneira. Foi então que eu me inscrevi no curso dele, no novo cenário musical. E foi a melhor decisão da minha vida, porque eu tomei contato com um conteúdo que me forjou, que me deu estratégias, ferramentas, para fazer esse trabalho de produção musical com mais profissionalismo, com efetividade. E foi um contato importantíssimo também, porque nós temos um grupo fechado no Facebook. Então eu pude encontrar artistas do Brasil inteiro, a gente ali se comunica, troca informações. É uma órbita de muita criatividade, né? Show lamentação, realmente é um desejo de fazer cada vez melhor, para ter os melhores resultados. O Disco Sorria foi lançado, e foi realmente um grande sucesso, muito bem recebido pela imprensa. Vários shows de lançamento na Rede Sesc e em outros espaços culturais, dentro e fora de São Paulo. Estou preparando uma turma internacional, e não paro de pensar em ideias. O meu dia a dia é criativo, porque realmente eu não entendi nesse papel de produtora do meu trabalho. E faço isso com muita alegria, muito prazer, graças a esse contato com o Jacques Figueiras, que é um cara inspirador. Então, para qualquer artista que queira realmente desenvolver a sua carreira, eu indico o Novo Cenário Musical. Gratidão, Jacques!